Eu trabalhava, sempre trabalhei em escritório, e no meio desse ano, em abril, mais ou menos, eu mudei de trabalho, uma nova oportunidade, que acabou não dando certo, e aí parei de trabalhar. Com isso eu comecei a buscar outras oportunidades, foi um momento de parar, respirar, ver realmente o que eu podia fazer se de repente não pintasse, não tivesse nenhuma outra oportunidade no mesmo ramo. E aí eu segui a prefeitura, sempre gostei de ver, vi os cursos, tinha vontade, mas nunca tinha oportunidade. E aí o curso de corte e costura era algo que me interessava muito, e aí eu fui na Vila Criativa, na Zona Noroeste. Elas dão todo o curso, treinamento, orientação, a gente faz a parte de máquinas. Foi muito bom saber que eu era capaz de fazer e até comercializar, né? Hoje eu continuo buscando alguma coisa na minha área, mas eu não quero largar essa outra experiência. Para 2022 é bastante mudança na forma de levar a vida, de conduzir, então até a relação com o trabalho. Então assim, eu sempre fui muito comprometida, me dediquei muito. E eu, claro, eu quero continuar, seja o trabalho formal em escritório, seja o trabalho autônomo, mas de uma forma que eu consiga equilibrar melhor a minha relação com a minha família, com a minha casa e comigo mesma. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto